E foram enterrados agora à tarde os corpos dos dois homens que morreram em um acidente em Ilha Solteira neste domingo. A batida foi na via que liga a cidade ao estado de Mato Grosso do Sul. O motorista de um dos carros de 22 anos invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro que era conduzido por um comerciante de 51 anos. Os dois motoristas morreram na batida e outras três pessoas continuam internadas em estado grave. A polícia vai investigar o que causou um acidente em Urupês neste fim de semana. Marcos Cavossani bateu em um poste em uma avenida da cidade e morreu no local. O corpo dele já foi enterrado. Continua internado em estado estável no hospital de base de Rio Preto o passageiro de um carro que bateu na lateral de um caminhão de cana em Potirendaba. O caminhão estava parado no meio da pista para entrar numa estrada de terra quando o acidente aconteceu. As causas serão investigadas. Será enterrado amanhã o corpo de um homem que morreu em um acidente hoje de manhã na rodovia Assis-Chateaubriand em Olímpia. A batida ocorreu depois que uma caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. Outros três veículos se envolveram no acidente e seis pessoas ficaram feridas. As causas serão investigadas. gewoon Runningela para com ação em Louiero. Estes são sentidos por uma evang oppression e pedagogia intelect universal. Outros três veículos se envolvem no Brasil até sempre. Tchau.